Música Fomos presenteados com o dom da vida. A cada novo dia, temos a oportunidade de viver plenamente nesse mundo que recebemos de presente de Deus. Temos grandes responsabilidades sobre o planeta Terra, em especial sobre o nosso país. Se ele está mal, a responsabilidade é minha. Todos os dias, são inúmeros os casos da violência e de crimes cometidos contra os nossos irmãos. São muito as desigualdades sociais que assolam o nosso Brasil. Somos vítimas da violência, não podendo brincar na rua, andar de bicicleta ou simplesmente passear, pois não temos segurança. São muitas as crianças que vivem na rua, sem família, sem casa, sem escola ou o mais simples. Porém, o mais importante, muitas crianças sem ter nem o que comer. Uma grande parcela de brasileiros e brasileiras sofrem por não ter emprego e não ter condições de vida adequadas, como saúde, educação, segurança e lazer. O meio ambiente vem sofrendo com o desmatamento, as queimadas, a poluição da água, do ar e do solo, além da seca que impera em algumas regiões do nosso Brasil. As pessoas passam necessidades e muitas delas são obrigadas a deixar suas casas, em busca de melhorar a vida nas grandes cidades. Seja você a mudança que tanto sonha no mundo, plante a paz, a solidariedade e o amor na sua vida, e colhe a presente e o mundo muito melhor. É preciso cuidar do nosso meio ambiente. A natureza é vida. Cuide do nosso planeta. E não esqueça, o mundo é nosso. Porém, a responsabilidade de cuidar dele é de cada um de nós. Faça sua parte e lembre-se. Eu não sou o dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Não sou profeta nem tampouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Salvei o nosso planeta Salvei o nosso país Salvei a nossa Amazônia O nosso verde está por um triz O mico leão dourado O boto rosa também O dedo de Deus já criou O homem mexeu, destruiu, desbotou Salve o meu futuro Eu quero um amanhã sem medo Sem crianças pelas ruas Pedindo um pedaço de pão Salvei meu futuro Eu quero respirar a rua O meu futuro Que é dois anos carupis Dá tempo de ser feliz Salvei o nosso planeta Salvei o nosso país Salvei a nossa Amazônia O nosso verde está por um triz Salvei o nosso país